O que será que me deu conta de que esta noite estou sozinho em casa, como uma mulher maravilhosa? E você só se deu conta disso agora? Um brinde à prefeita, dar à luz. Não estou preparada. Eu acho que não estou preparada para ele. Você é maravilhosa. Dá-lhe espaço a teu desejo. Desejo. Claro, eu sou casado. A identidade do encapuzado alpinista contraventor permanece envolta em mistérios. O bandido aranha mobiliza a polícia em sua teia e faz da imprensa a sua presa. Trata-se de um herói ou de um bandido sanguinário? Pena enquete. As pessoas te veem como um herói. Eu sou candidata a prefeita. Você vai acabar comigo. Dá-lhe espaço a tu descer. Meu amor, eu cheguei à conclusão de que eu preciso ter a liberdade de não continuar dormindo mais só com você. Oi? Eu acho que o nosso casamento chegou a um impasse. Quem é, amoraço? Deputada, a senhora pretende tirar proveite da popularidade do seu marido? Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo há muito tempo. Mas você disse que não queria nada disso para nossa vida. Antes eu não queria, mas agora eu quis. O que é isso, Vera? Seu amigo vai passar uns dias aqui em casa. Meu amigo? Quando a gente é casa, as pessoas não sumem da face da terra. Você sempre teve tesão em outras mulheres? Sim, ótimo falar a verdade. Aqui, manda o coração. Eu vou me separar do meu marido. Impossível. Eu vou me separar do meu marido.